Olá queridos amigos, João 5 relata o problema entre Jesus e os judeus em Jerusalém como resultado do milagre realizado em um paralítico no tanque de Betesda. Esse problema se expande porque o milagre foi realizado no dia de sábado. Em meio à acusação, Jesus se defende de seus perseguidores que tentavam matá-lo, explicando sua autoridade como filho de Deus e expondo a incredulidade daquelas pessoas más. Neste capítulo, o capítulo 5, vemos uma história de fé e perseverança. Jesus chega num momento certo para curar um paralítico no tanque de Betesda, versículos 6 a 9. Esse homem estava sofrendo dessa doença há 38 anos, sem ter ninguém que o ajudasse a entrar na água para ser curado. Aparentemente, Jesus tinha um propósito especial para aquele homem, pois ele não era o único que estava naquela condição, naquele lugar. Não há dúvidas de que seu caso deveria ser urgente e importante. Os judeus, ao descobrirem o milagre, se enfureceram e começaram a interrogar o homem, pois havia sido curado no dia de sábado. Ao descobrir que Jesus era quem havia curado o paralítico, os judeus armaram um complô contra Jesus na tentativa de matá-lo. Na verdade, esses homens conheciam bem o histórico de Jesus e seus milagres em outras cidades. Depois do milagre, os judeus ficaram ainda mais ávidos para matar Jesus, pois ele se apresentava a eles como o filho de Deus, verso 20. O texto confirma sua dependência e união com o pai no momento de tomar decisões. Ele menciona que o pai lhe havia dado toda autoridade para julgar, verso 22, e prediz as consequências do juízo em sua segunda vinda, vida eterna ou condenação. Ele também deixa claro aos seus perseguidores a sua missão, que não é buscar a sua vontade, mas a vontade do seu pai. Jesus tem um testemunho maior pelo fato de cumprir as obras que lhe foram confiadas por seu pai. Dessa maneira, Jesus repreende a incredulidade dos judeus por não crerem que ele era o filho de Deus. Ele afirma que as escrituras que eles estudavam diariamente davam testemunho dele. Jesus apresenta Moisés como testemunha em que os judeus depositavam a sua total esperança para mostrar a essas pessoas, Jesus mostra a essas pessoas, que até mesmo o patriarca escreveu sobre ele, sobre Jesus. Esta história exalta a autoridade de Cristo acima de todas as coisas. O milagre do paralítico foi apenas uma oportunidade para mostrar aos judeus que eles estavam errados em suas doutrinas legalistas. Da mesma forma, os seres humanos pensam que estão no caminho certo, mas a verdade é que, se não reconhecerem Jesus como seu guia, eles apenas darão passos na estrada rumo à perdição eterna. Hoje eu convido você a reconhecer Jesus como seu guia. Você aceita? Que Deus abençoe você e a sua família. Amém.